e aí amigos e amigos bom dia hoje estou aqui num hospedado vizinho a minha meu ap é o gold palace tulipe aqui em reciclou viagem beira mar peguei os melhores quartos que a suíte com vista para o mar desce no andar espero que vocês gostem da miragem que eu vou mostrar pra vocês essa daqui vai ser a bela da miragem viu eu gostei aqui sou eu né lindo e bonito que é muito não contou preparado como vocês sabem mas é o corpo ainda né depois que eu vou estar pegado na academia meu amigo aí tá legalzinho né gente vamos lá né então mostrar a miragem pra vocês que é lindo nosso querido recife tá todo mundo lá embaixo se divertindo daqui a pouco eu vou lá embaixo é o povo pernambucano né misturado com o gringo com a gente sempre recife foda não tá foder né sempre limpo sempre bem tratado não limpo né porque a galera suja muito daqui eu vejo o rincho lá embaixo mas enfim é a miragem né querido e o rin é que eu tô aqui sozinho né é foda meu irmão como sempre nós estamos sozinhos é né fazer o que me visse em hotel em piscina então me engaixa tá na crise eu tô sobando na cara dela e aí e aí e aí